Fala aí galera, aqui é Infório e galera, assim, estamos aqui pra mais um dia de querer Fala aí, galera, tipo, slogs, o que vocês deixem, deixa o like mostrar pra vocês gostam de TDB e se inscreva nacional pra dar aquela forcinha Galera, hoje estamos aqui com o jogo Endzone, a World Apart Galera, nesse jogo é bem interessante, é um jogo de estratégia e galera, o tema dele é pós-apocalíptico, basicamente Você e uma equipe de pessoas e boa parte da população da Terra, se não todas as pessoas da Terra, ficaram muitos anos da vida de vocês num bunker Porque aconteceu um acidente que deixou a Terra inabitável, radioativa Até que um dia você já cresceu, deixou de ser criança e começou a criar a última cidade da Terra Tentando sobreviver do que foi deixado Galera, aqui tem três modos O modo sobrevivência, o tutorial que você é mandado te fazer, cenários específicos dos aviadores com objetivos específicos Por exemplo, aqui ó, o modo sobrevivência, você pode escolher aqui, olha Enfim galera, eu vou carregar meu jogo aqui Ok galera, hora do show Chegamos aqui, a gente pode ver aqui Umidade do solo, atividade do local Atratividade do local, correção Enfim galera, tem várias construções que eu construí Meu objetivo Deixa eu ver Tarefas Médico Posto de saúde construído Cadê meu posto de saúde? Posto de saúde? É meu posto de saúde Vamos mandar construírem aqui galera Construam ele, please Beleza Galera, são 11 crianças e 50 adultos A população de crianças vai diminuindo E a de adultos aumenta galera Isso quer dizer tipo, uma criança cresceu entendeu? Vamos lá, vamos lá Precisa de construir um posto de saúde logo Beleza Já tem gente sem casa Hora de construir um monte de casa Eu tenho que construir um monte de casa O povo precisa de casa E sucata Galera, precisamos de sucata coletada E pra isso precisamos Não ferro velho Eu esqueci desse pequeno detalhe Galera, sempre tem que construir Uma bandeira aqui No caso essa bandeira de coleta de sucata Você tem que coletar sucata E você tem que ter um ferro velho perto Tá galera Vamos lá Precisa de construir um log Essa é a maior prioridade A gente precisa de sucata Precisa do suprimento de sucata Galera As sucata As sucata são pedaços de ferro deixados pela civilização anterior Como vocês podem ver aqui Cheio de sucata Cheio de sucata Ruinas de um posto de casulina Por exemplo Beleza Cemitério Posto de saúde Ok, cadê minha sucata Senhores, cadê minha sucata Meu ferro velho Galera Eu acho que tá muito distanciado Eu acho que tá muito distanciado da sociedade Galera, eu preciso deixar um posto Não muito longe deles Ao mesmo tempo Então vamos lá Beleza Ferro velho Ferro velho Ok galera Agora eu vou mandar construírem aqui Vamos lá Espero que eles construam o mais rápido possível Galera, precisamos do suprimento de sucata Bem rápido Acidente de carro A gente pode aproveitar essas sucatas Cadê meus trabalhadores? Precisa dos coletores de sucata Precisa dos coletores de sucata Beleza Vamos lá galera Precisamos disso ativa Todos os construtores possíveis Vamos lá Chuva, beleza Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Preciso disso construído O mais rápido possível Galera Precisa de sucata Mas a questão é Aqui É a torre de sucata Eu preciso de você Para coletar sucata Ok Ok Vamos lá Vamos lá Vamos lá Alright Com isso Seguramos aqui Nosso sentamento Por um tempo Ok Perfeito A gente A gente precisa construir um abrigo Beleza Alojamento Um abrigo Abrigo é bem grandão galera Eu vou ocupar bastante espaço Podemos Fazer uma Aqui Deixa eu ver Beleza Preciso achar um local que caiba Que não fique exageradamente Estranho também Longe da cidade Beleza Hora do show Só temos que esperar eles construírem agora Aqui meu ferro velho Coletamos o suco Preciso desse abrigo de pé Vamos lá galera Menos um adulto Isso quer dizer que ele provavelmente morreu Aqui tem o cemitério Ele está meio cheio Vamos lá Preciso de bastante construtor Galera na cidade Beleza Agora arrumei Galera ele falou algo extremamente importante Quando as crianças crescem elas sairão do lar deles galera Ou seja Isso quer dizer que as crianças vão toda vez que aparecer que precisam de mais casa Não necessariamente é pessoa nova que chegou a cidade Sim porque uma criança que cresceu e saiu da casa dos pais deles galera Temos inclusive bastante crianças que cresceram e pessoas adultas e desempregadas Temos que mudar isso galera Precisamos de todas as ações possíveis Beleza Beleza vai 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 Adianta a velocidade Carne de corso e carne de javali Vocês viram parecem umas lanternas Ai já estou construindo e caçando carne de corso e depois eu troco para carne de javali Beleza Vamos lá Despensa temporária Estrada de terra Ok Vamos lá Despensa temporária Ok galera Vamos lá Galera eu me divirto muito Que é muito interessante essa temática É extremamente bem feito o jogo também galera É bem interessante essa temática de mundo pós apocalíptico Vamos lá Estrada de terra Ok Vamos lá Preciso de ser construído o mais rápido possível Vamos lá Perfeito Mercado Beleza A gente precisa de mercadorias E voltando Vamos lá galera Precisamos do comércio Não perto do cemitério Também seria meio ruim Bem Aqui O comércio é enorme Galera Então a gente vai precisar de muita mão de obra Ok Ok Vamos lá Vamos lá Estou construindo local Perfeito Vamos lá Nani Beleza Arrumei Beleza Perfeito Vamos lá Galera É extremamente Ali construímos Mercadoria Especialista Logísticas Estação meteorológica Beleza galera Vamos Vamos Colocar aqui Galera P É bastante Complicado Porque as construções Estão ficando cada vez maiores Galera Quanto maior Mais demorado Mais demorado Para construir É galera Vamos lá Perfeito Vamos lá Galera Preciso de ser De ser construído Metal Precisamos de metal Cadê os metalúrgicos Meu campo Ok Perfeito Bastante Crianças Quando elas Crescerem Serão Bastante Mão de obra Perfeito Cadê o metal Precisamos achar metal Cadê a produção De metal Coleta de madeira Tenho que mudar Vou só A localização Perfeito Beleza 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 Deixa eu ajeitar Aqui Perfeito Arrumei A quantidade De trabalhadores E a mão de obra Perfeito Então Perfeito Eita galera Entendi A gente não tem metalúrgico Suficiente Provavelmente Lá Descontaminador Professor Alfa 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 Yacht Refinador Beleza Galera Agora Tá Hora Do show Vamos lá Vamos lá Vamos lá Nani Precisa de metal Ok Em breve Só necessidade de metal Será Feita com sucesso Vamos lá A gente precisa Muito de metal A gente só precisa Esperar esse metal Ser produzido Beleza Galera Um monte de crianças Isso quer dizer Provavelmente As pessoas Estão se sentindo Confortáveis Muita criança Galera Uma cresceu Beleza Galera Assim Um comércio Continua indo Galera Lá Tem bastante gente Trabalhando aqui Galera O limite De produção Meu Deus Se quer dizer Que Essas coisas Aí Conseguimos Galera Água Que vem do céu Coletor de água Pluvial Entendi Perfeito É bem Bem legal Mesmo Pegar Água Água Da chuva Galera É extremamente Importante Vou colocar Bem aqui Perfeito Galera Precisamos Da água Da chuva É extremamente É extremamente Estratégico Fazer isso Galera Vamos lá As pessoas Estão Estremamente Felizes Isso é bom Isso é bom Aê Perfeito Água Pluvial Usina de irrigação Precisa De Isso precisa Estar em uma área Onde tem a planta E aqui tem planta Então Exatamente aqui Irrigador 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 Let me see Feio Ok Precisamos de irrigadores Agora precisamos de construção Com isso Precisa Profissão Profissão Perfection Está sendo construído Perfeito Seca caminho Construtor Ok Estação de pesquisa Seca Galera Putz Seca Vai ser ruim Meu rio continua firme e forte Espero que continue assim Por um bom tempo Seca vai ser horrível Galera Estação de pesquisa Vamos lá Estação de pesquisa Galera Estou com muito medo Dessa seca A gente A gente estava falando De água e do nada Começa Uma seca Isso Perfeito Vamos lá Pestisador A gente fez bastante Pestisador Vamos ver O que está Sobrando aqui De tanta Construtores Linhas Seus motores Na verdade Já cresceu Mais A população Cadê Então Cientista Pestisador Vamos lá Perfeito Pestisadores Carregador De água Galera A gente Precisa Muito Da nossa Produção De água Tecido Vamos ver O que está Acontecendo Na nossa Produção De tecido Até agora Aqui Já tem Gente Sem casa Maravilha Beleza Reciclador Beleza Pode estar O seu reciclador Refinador Cadê Refinador 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 Perfeito Perfeito Agora a gente Só precisa Construir Perfeito Perfeito Casa A gente Precisa Também De casa Galera Beleza Perfeito Perfeito Temos A construção De duas Casas Encomendadas Vamos lá Galera Quero ver Como é Que vai A nossa Construção Vamos lá Peraí A gente Não está Produzindo Tecido A gente Precisa De tecido Cadê Cadê Vamos lá Galera A gente Precisa De tecido Tecnologia Eletricidade Decorações Tarefas Água Comida Recursos Alfaiataria Vamos A gente Precisa De mais Tecido Galera Vamos Botar Uma Alfaiataria Aqui Vambora Galera Tecido É importante Vamos lá Tecido Cadê As outras Alfaiatarias Eu tenho Outras Alfaiatarias Aqui Beleza Cadê O Tempestade Tempestade De aria Chegou E Fui Galera Qual Qual Foi O que Afetou Aqui Galera Ao que Parece Nada Galera Mas eu Duvido Muito Deve ter Afetado Impressão Minha O Tá O O Rio O Rio Secou Galera Não Galera Estou E a Nossa Água Começou A Acabar Maravilha Pou Pou Poucas reservas De Água Ixi Galera A gente Vai ter Que enfrentar Essa seca Forte Galera O jogo É bem Interessante Eu Amei Esse jogo Galera Extremamente Interessante Galera As Construções São Bem Bonitas Não Não Parece Bonito Mas Bonitas Eu Quero Dizer Em Relação Ao Tema Galera Bate Muito Com Tema Que É Pós Apocalíptico Galera Cheio De Pedaço De Ferro Velho Sabe Galera É Muito Divertido Gostei Demais Desse Jogo E Galera Dica Estoca Muita Água Galera Vocês Viram O que Aconteceu Com Aquela Tempestade Ok Mas Bom Galera Então De Vai Ficando Por Aqui Espero Ter Tchau Dizocu Quando Saírem Os Vídeos Novos E Foi Isso Fui Tchau E E Pronto